Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Pode vir da NH, sarra na Glock de 30 E voada na BJ, voada na Glock Cesar está em casa Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Pode vir da NH, sarra na Glock de 30 E voada na BJ, você fode por gorila Ela pede TBT, quer fumar, quer se envolver Quer fuder com os procurado que aparece na TV Os menor que te maceta, te fogueta e te enguiça Tá jogado aqui na Disney, doida pra fuder com os clima Ela pede TBT, quer fumar, quer se envolver Quer fuder com os procurado que aparece na TV Os menor que te maceta, te fogueta e te enguiça Tá jogado aqui na Disney, doida pra fuder com os clima César está em casa Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Pode vir da NH, sarra na Glock de 30 E voada na BJ César está em casa Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Tá preparada pra ser devorada pelo gorila? Pode vir da NH, sarra na Glock de 30 E voada na BJ, você fode por gorila? Ela pede TBT, quer fumar, quer se envolver Quer fuder com os procurado que aparece na TV Os mena que te maceta, te fogueta e te enguiça Tá jogado aqui na Disney, doida pra fuder com os clima Ela pede TBT, quer fumar, quer se envolver Quer fuder com os procurado que aparece na TV Os mena que te maceta, te fogueta e te enguiça Tá jogado aqui na Disney, doida pra fuder com os clima César está em casa E aí, dois pedidos enviou Eu me cura mais clima, caralho Tchau, 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 tchau